Vamos amor, vamos cuti-bora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Fora bebê, você e eu agora, eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer, inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente junto Nós dois Mil ideias, uma história de amor e o assunto é Nós dois Dois amantes namorando na beira da praia Nada pode ser melhor pra gente se amar É na areia, a caipirinha, a água de coco, a cervejinha É na areia, a água de coco, com beira do mar É na areia, a caipirinha, a água de coco, com beira do mar